Será que irei a paz encontrar Se aguentar até o fim? O que desfaz em mim do sentimento? Só tenho a chuva a me cobrir e a dor de pensar nessa solidão Pode haver uma chance Se há lugar além da dor Alguma fé talvez estou Atrás dos muros sei que vou Achar o mundo bem melhor Se há lugar além da dor Que nos receba sem rancor Pra lhe viver, jamais temer Ficarmos sós Será que irei a paz encontrar Se aguentar até o fim? O que desfaz em mim do sentimento? Só tenho a chuva a me cobrir e a dor de pensar nessa solidão